que tem exatamente o nome de Panorama e Desafio da Comunicação da Emergência Climática 1. Nós temos um processo super importante e estratégico de falarmos da questão da emergência climática num contexto de uma tripla crise, da tripla crise ambiental planetária, por causa do clima, a biodiversidade e a questão da poluição, portanto, um processo disruptivo que a humanidade está provocando na sua relação com a natureza. E isso tem consequências assimétricas, como nós sabemos, globais e planetárias, porque nós estamos promovendo, sim, impactos que estão afetando as condições dos processos ecológicos e afetando, portanto, também as condições de como o homem vive no planeta, como é que nós produzimos, como é que nós consumimos, como é que nós nos relacionamos entre sociedades. E este é um tema que não se circunscreve, portanto, apenas às responsabilidades dos Estados, dos países, mas sim das suas sociedades e de um entendimento político mais ampliado sobre o que significa viver na Terra, num planeta, onde já experimentamos o aquecimento de 1,1 grau centígris, aumenta a temperatura média da Terra em cerca de 1,1 grau centígris, e onde os arranjos internacionais de cooperação e de consertação com vistas à implementação de ações que possam lidar com a emergência climática, esses arranjos se revelam insuficientes. mesmo com o sucesso da concepção do Acuna de Paris, o que nós temos observado de 2015 para cá é um esforço muito grande da cooperação internacional de fazer avançar regras, fazer avançar métodos, regulações, enquanto, ao mesmo tempo, nós experimentamos o aumento das emissões em todo o planeta. Então, essas contradições são visíveis e são contradições que, na realidade, geram junto à sociedade, não só as gerações de agora, mas as novas gerações, como foi bem tentuado pelo Marcel, citando a ativista Greta, geram, não só uma profunda desconfiança, mas uma angústia, eu poderia dizer, política muito grande, de que o futuro que se apresenta, já no presente, não é só cinco escritos de incertezas, mas ele traz impactos e, possivelmente, riscos que nós estaríamos expostos com mais frequência, com mais custo e, mais importante, o custo de vidas humanas. Então, não é só uma questão de mudar a equação da economia global, como muitos falam, a questão climática, a questão da tripla crise ambiental, determinará uma mudança imensa de modos de viver, uma mudança imensa de modos de se relacionar, de produzir, e, portanto, e que esta mudança está acompanhada, melhor dizendo, também de uma outra dimensão de mudança que a humanidade está lidando, que é a era digital e tecnológica. Então, é uma convergência de duas eras, duas eras essas que vão impor, sim, soluções, mas vão impor desafios muito grandes, e nós entramos nessas duas eras, a gente pode usar essa expressão, com um passivo social e um passivo ambiental sem precedentes, isso muito bem exacerbado agora pela crise da pandemia da Covid, quando o mundo teve visivelmente uma fotografia da dimensão das desigualdades sociais e das vulnerabilidades. Portanto, é um século, nós estamos vivendo já a terceira década desse século, que não começou muito bem, pelo contrário, começamos com a pandemia, depois passamos por um quadro desastoso no Afeganistão, de política externa, de uma das superpotências, e agora entramos na guerra na Europa. A Europa em guerra também tem uma outra dimensão política importante, porque isso põe impacto naquilo que é a chamada década de transição, que é essa década que foi pensada e negociada, com vistas a você poder saber como você vai equacionar a sua transição, com vistas à transformação. Esse conflito da política de transição, a política de transformação, nós estamos vivendo hoje, talvez, com um grau de incerteza sem precedentes, por conta da guerra na Europa e por conta da reorganização da ordem mundial, onde duas superpotências, Estados Unidos e China, embora possam disputar em outros assuntos, buscam uma convergência, como foi feito na declaração em Glasgow, uma convergência de atuação na agenda climática, mas isso, a geopolítica do clima, está no contexto dessa nova geopolítica do mundo, e, portanto, as disputas de poder estão na mesa. E a humanidade está no meio disso, é disso que nós estamos falando, e nós não estamos falando só dos impactos globais e planetários, estamos falando dos impactos locais. A dona Maria, o seu João, a dona Nery, nós queremos agir, nós queremos intervir, nós queremos mudar, e isso tem que ser com base em engajamento político, inclusão política, o Brasil hoje é um país que vive muito refratário em inclusão política, que os espaços, a sociedade civil foram todos reduzidos no diálogo, na questão de políticas públicas, ou anulados, as instituições fragilizadas, de uma maneira impensável, levando a situações gravíssimas, como o acontecido na Amazônia, com o Dom e o Bruno, mas outros acontecidos, com os indigenistas, por exemplo, que estão vivendo no exílio há dois, três anos, por conta da violência declarada, e com salvo conduto, parece, porque isso está acontecendo sem nenhum medo de punição. Isso é muito importante de observar, porque isso significa a fragilização do Estado, aquele que existe para proteger a sociedade, os interesses, os direitos, as obrigações da sociedade, o Estado é o responsável por isso. E o que nós temos hoje no Brasil é uma percepção, não só nacional, mas internacional, de uma fragilização sem precedentes das instituições do Estado, e mais das políticas públicas, do rumo do país, da identidade do país, e, diria eu, também dos interesses do país em torno de estar melhor como país e sociedade no futuro. Uma ameaça à democracia, é um tom permanente de fragilização, num mundo que nós não sabemos que nós caminhamos ou não para autocracias. Então, as disputas entre a democracia e a autocracia são presentes, e a questão climática faz parte dessa equação. Tudo isso para poder chamar os próximos palestrantes, que eles vão estar conosco nessa mesa, debatendo exatamente o programa Desafio da Comunicação da Emergência Climática, porque nós temos que organizar isso, na minha opinião, com base na minha experiência, eu sempre tenho uma capacidade de conversar e influenciar os comportamentos individuais e coletivos para sabermos viver em sociedades mais vulneráveis ou submetidas a risco. A palavra que mais caracteriza esse século, na minha opinião, é segurança. Segurança climática, segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética, você vive isso. Então, é óbvio que isso tem uma dimensão não só planetária, mas local, e isso vem exatamente encontrar uma realidade no Brasil muito desigual, muito assimétrica, e onde nós temos, na Amazônia, um papel estratégico para essa equação de geopolítica e climática, porque, sem a Amazônia protegida, nós não temos estabilidade do clima no planeta. Então, é óbvio que soma-se à sociedade brasileira uma responsabilidade adicional de ser um ator estratégico na chamada segurança climática e também nos processos de adaptação climática, porque nós detemos recursos naturais, nós detemos serviços ecológicos, e essa relação com a natureza, ela é determinante para que você possa ter, não só nacionalmente ou localmente, benefícios globais. Essa responsabilidade, que no meu entendimento se adiciona a nós, como sociedade, determina, sim, os contornos do que é uma sociedade soberana, do que é uma sociedade que tem consciência dos seus desafios, dos seus deveres, das suas responsabilidades e também dos seus direitos. E, portanto, uma sociedade que se coloca para o mundo e no mundo de uma maneira muito distinta do que nós estamos vendo recentemente no Brasil, que parece que o assunto não é conosco. É conosco, sim, e é conosco, desde a dona Maria e o seu João, até as conversas de interesse, por exemplo, de comércio internacional ou de arranjos e parcerias geopolíticas numa nova ordem internacional. Hoje, que parece que as coisas vão encaminhar, vão se encaminhar em ritmos distintos, não necessariamente somente sob o guarda-chuva das Nações Unidas, do chamado multilateralismo. Nós teremos ações correlatas, nós teremos ações da filantropia, do setor privado, do mundo do comércio internacional. Por quê? Porque o próprio Acordo Internacional de Paris pressupõe a ação dos atores do Estado, dos governos, mas os atores não estatais. E isso é importante também, a dimensão do desafio de falarmos sobre clima. É nesse contexto que essa mesa acontece. Eu estou dando esse panorama maior para as pessoas entenderem que nós não podemos agir baseado em medos. Depois, inclusive, de uma pandemia que colocou todos nós na mesma situação, todo mundo teve medo de morrer. Não teve um país, não teve rico, pobre, negro, todo mundo ficou sem alternativa. E isso é a dimensão de uma crise global planetária. E outras crises se insinuam, porque novos problemas de ruptura na saúde, novos problemas de desigualdade sociais, novos problemas em relação aos regimes democráticos, e nós precisamos saber comunicar, falar sobre o assunto. Eu não acredito que as pessoas saibam agir com medo. As pessoas devem saber agir com base nas suas crenças, nas suas convicções, no conhecimento, e, portanto, devemos deixar de ser uma sociedade ignorante em relação a isso. Esquecer os falsos profetas, as chamadas teorias de que o mundo não é bem assim, que eu posso assegurar a vocês, até Deus está preocupado com a mudança do clima, se aqueles que têm esse olhar. Porque ele tem juízo. E se ele quer que a obra dele permaneça, ele precisa ser um Deus de baixo carbono. Então, é absolutamente importante que as pessoas entendam que juntar ciência, conhecimento científico com conhecimento tradicional, entender as realidades totais, comunicar com a sociedade, informar e dizer a todos que nós podemos, sim, transformar e sermos solidários, transformar o que nós somos hoje, sermos solidários na alegria e na tristeza, como se fala, isso dá uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor colocada no futuro. Eu não acho, o Mestre me conhece muito bem, que o Brasil é um país do futuro. Eu já superei isso, mas eu acho que o Brasil pode estar melhor no futuro. E eu acho que esse é o desafio que nós temos que enfrentar. E é por isso que, com muito orgulho, eu faço parte da CAMERJ, quando me contataram, eu fiquei meio assim, lá vou eu para Campinas, mas é com muita alegria que eu tenha essa discussão e participo com toda essa reorganização, se eu posso usar isso, política da Unicamp e no encaminhamento desses temas, numa perspectiva onde a universidade se coloca no dia a dia dos brasileiros, mas se coloca no dia a dia do mundo. E isso é extremamente importante para um país onde a ciência, nesta área e na ciência de direitos humanos, é conhecida como as melhores ciências do mundo. Então, nós temos que valorizar o Brasil, nós temos que entender que nós temos responsabilidades muito graves esse ano de tomar a decisão se nós queremos avançar na comunicação climática.